Estamos de volta com o Líder Piauí, se você tem sugestões para a gente, o nosso e-mail é liderpiauí.com.br Eu queria agradecer o carinho especial dos nossos telespectadores pelas cidades do interior do Piauí. As mensagens que nós recebemos essa semana de telespectadores de cidades como Parnaíba, Picos, Floriano. Um beijo especial para todos os nossos telespectadores que acompanham o Líder Piauí e continuem participando e interagindo com o nosso programa. A partir de agora, eu convido você para acompanhar uma história de vida ligada à religiosidade. Padre Amadeu Matias, que desenvolve uma série de trabalhos que hoje o tornam um exemplo e, na verdade, uma grande liderança na religião do Piauí. Acompanhe! Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre Amadeu nasceu em Pimenteiras, interior do Piauí, morava no interior e estudava na cidade. O filho de agropecuarista e dona de casa guarda na memória a maior herança deixada pelos pais, a educação. Padre, então, da infância, o senhor carrega como herança do seu pai a educação. Essa é a maior herança. Exatamente. Não pensei que fosse me emocionar, mas a herança que meu pai deixou para nós, e ele sempre repetiu isso na nossa vida, que a melhor herança que se deixa para o filho é a educação. Então, isso é um elemento que fez com que eles se privassem da companhia nossa, porque nos colocou na cidade e, sem estar conosco, eu, por exemplo, deixei de viver com meus pais com 11 anos de idade. Em que ficava na cidade e eles no interior para nos manterem, não é? Naturalmente, aí tem a figura da minha avó materna, que nos mantinha na cidade, mas eles eram papai e mamãe, Amadeu e Maria, eram as figuras que deram essa sustentação. Então, lembrar-me da vida de criança é lembrar-me das férias agradáveis no interior, na fazenda, ainda menino brincando com chifres de boi, brincando com pedra, de cavalo, de pau, e, ao mesmo tempo, o choro de ir para a escola no mês de março ou no mês de agosto, que era a época dessa separação afetiva, em que a gente tinha que ir para os estudos. Então, lembrar-me da infância é lembrar-me desses momentos, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que ali foram lançadas as bases, não é? De uma vida de caráter, de uma vida ética, de uma vida cristã, eu e meus irmãos dando conta dos estudos. O garoto Amadeu conviveu desde cedo com os princípios religiosos. Morava numa casa paroquial em Valença, quando ia para a cidade estudar. Aos 14 anos, já tomava consciência de sua vocação de ser padre. Quando completa a maioridade, entra para o seminário. Quando conclui, vai para a Fortaleza, capital do Ceará. Passa ainda há três anos em Roma e resolve voltar para o Piauí para iniciar sua grande missão. Quando eu voltei aqui para a Teresina, a grande experiência que eu tive aqui na Capelinha de Palha, eu trabalhei aqui na Capelinha de Palha há uns seis meses, convivendo com o povo, montando a casa paroquial, organizando a catequese, acompanhando a vida da comunidade e depois os trabalhos que fiz em Valença do Piauí. Então, voltar de Roma e ir trabalhar no interior, em que a gente tinha o contato, então, direto com o povo da roça, com as comunidades interioranas, com os chamados festejos, com as desobrigas, com a festa de Valença, que é uma festa grande de Nossa Senhora do Ó e Conceição, e do Natal, que é no final do ano a festa de Valença, a festa da padroeira da cidade. Então, são elementos assim que eu guardo com muito gosto, são lembranças que ajudam a gente a reconhecer que valeu a pena viver, não é? E que vale a pena viver. Uma vida dedicada a apresentar Jesus às pessoas, essa é a grande missão de Padre Amadeu. Relembra ainda que desde jovem, quando veio morar em Teresina, assistia todos os dias a missa no Campo de Marte. Se inspira na palavra repassada pelos párocos da época, e imaginava um dia dar continuidade, o que presencia desde criança. Eu me lembro que em Teresina, assistindo missa nessa igreja de Santa Teresina, lá na Praça de Campo de Marte, ali no Verdão, hoje é Verdão, era o padre Raimundo José. E interessante que minha mãe, ficando no interior, ela tinha, naturalmente, as suas recomendações. Então a recomendação era de não deixar de ir à igreja, porque ela sempre diz a gente, e dizia, nós somos ricos da graça de Deus. Então o grande desafio que nós homens da religião temos, é de, usando os meios que a igreja dá a nós, como instrumento de trabalho, de ser especialistas da palavra de Deus, ou de apresentar a vontade de Deus, que está nas Sagradas Escrituras, ou celebrar os sacramentos, ou praticar a caridade, esses elementos, eles são, naturalmente, corroborados com o estilo de vida, quer dizer, com o testemunho. Que, aliás, esse é um dos elementos grandiosos da figura do Papa Francisco que nós estamos tendo, e dos santos da igreja. Então há em nós uma habilidade para fazer atividades na igreja, da pregação do Evangelho, mas isso tudo, naturalmente, é movido pela vida interior. Que essa vida interior é que dá sustentação àquilo que nós fazemos como atividade de trabalho. Um trabalho desenvolvido por um líder que defende três princípios. A prática da caridade, a pregação da palavra e a celebração do sacramento. Para que a gente pregue a palavra de Deus, a gente precisa, naturalmente, ser um ouvinte da palavra de Deus. E isto se dá, de maneira especial, através da oração pessoal, através da leitura dos textos sagrados, através da meditação, através também do estudo, não é? Como também, na hora dos sacramentos, ao tempo em que eu estou presidindo a Eucaristia, o sacramento da penitência, o batismo, mas eu também estou celebrando a fé naquele momento. Eu estou sendo, por assim dizer, o presidente, mas sou também parte do povo. Então, é um elemento que sustenta a nossa vida, viver essa integração entre aquilo que é uma atividade de trabalho e aquilo que alimenta essa mesma atividade. Levando em conta, evidentemente, a importância de que a palavra ouvida, a fé celebrada, ela precisa ser praticada na caridade. Que é o elemento aí do cuidado com o povo, sobretudo com os pobres, o apoio que se deve dar às pessoas, a promoção que se deve dar às pessoas, como exercício de caridade, né? Quer dizer, a caridade, ela termina sendo uma consequência dessas atividades da palavra e da celebração dos sacramentos, que é a parte testemunhal, a parte prática da fé vivida ou da fé acreditada, da fé celebrada. Hoje, o padre Amadeus soma 27 anos dedicados ao sacerdócio. Professor de filosofia da Universidade Federal do Piauí, inspira-se diariamente na intimidade com Deus. Um líder que já atuou em diversas igrejas em Teresina, atuou ainda na formação do clero. Se sente orgulhoso ao ser reconhecido na sua humildade pelo ofício que carrega. Sublime ofício de mostrar que a maior razão da vida devemos buscar nas palavras de Deus. O homem de Deus, ele é um homem que não busca uma, por assim dizer, um prestígio pessoal. A felicidade do padre é ter sido ponte, é ter levado as pessoas para Deus. Quer dizer, ao tempo em que a gente tem ativit trabalhos, ou tem algo que pode ser reconhecido como obra desse sacerdote ou desse padre, mas ao mesmo tempo nós vivemos um tipo de vida em que há uma morte. Tanto é que quando a gente se ordena, a gente se deita no chão para pedir, e a igreja pede o Espírito Santo para que dali então a vida nasça de Deus, não é? Quer dizer, a gente não está trabalhando em vista de algo pessoal. Esse é um dos elementos dificílimos, porque somos pessoas, somos indivíduos, temos pretensões pessoais. Fazer a vontade de Deus nesse aspecto de não buscar, digamos, o próprio nome, é um dos elementos, assim, muito importantes. Por isso que digo, ao menos procuro fazer na minha vida, de não ter procurado nesse tempo todo, naturalmente, alguma coisa que desse alguma compensação imediata. Nós trabalhamos pelo reino dos céus. Amadeu, eu procuro trabalhar pelo reino dos céus. E chegou a hora do quadro mais feminino da televisão piauiense. No quadro Líder por Elas, Edna Marcial vai contar uma história de microempreendedorismo. Uma líder que encontrou na confecção de tatuagens o seu verdadeiro segredo para o sucesso. Acompanhe. Olá, meu nome é Will Ziane Corrêa de Oliveira, mais conhecida como Will. Sou casada, tenho 31 anos, dois filhos, e vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha história. Ela trabalha com algo que requer muito cuidado, delicadeza e, por que não dizer, arte. O Will, desde a adolescência, gosta de desenhar. Trabalhou com artesanato e depois se interessou por tatuagens, no corpo dela e no dos outros. Esta mulher, trabalhadora, daquelas que tem várias jornadas, é filha do jogador de futebol que veio do Rio de Janeiro para jogar no Flamengo do Piauí, Wilson de Oliveira, conhecido na época como Cabeça de Cobra e da atendente, Antônia Corrêa de Oliveira. Desenha, pinta daqui, coloca adesivo dali, máquina nas mãos. O Will tatua o pessoal que se amarra em ver parte do corpo ou quase todo assim. Todo esse material, todos esses acessórios são necessários por causa da higiene, né? São necessários, sim. Devido a gente estar mexendo com a pele, a pele virgem, a pessoa, o cliente, ele tem que entrar íntegro, com a saúde íntegra e sair também do mesmo jeito. Qual é a maior dificuldade na tua profissão? É a questão de materiais. São difíceis de encontrar agulhas, tintas, máquinas. Não tem lojas específicas aqui em Teresina, então a gente tem que pegar de fora. E como é que você iniciou nesse trabalho? Eu sempre fui apaixonada por desenho. Eu fui trabalhar numa loja aqui em Teresina e lá eles me deram a oportunidade de pegar na máquina a primeira vez. E aí eu comecei tatuando, tatuando. Com o tempo, dedicação e experiência, Will ampliou os negócios e hoje é dona do próprio estúdio, que é um sucesso. Lá aparece cada um. Mesmo nesses novíssimos tempos de redes sociais, acredita que tem gente que ainda esconde que faz tatuagem? Mas parece que a maioria faz questão de contar suas histórias e de se exibir. Dizem que quem faz uma tatuagem, logo depois começa com a ideia de fazer outra. Ou seja, quem tem uma não fica só com uma. É verdade? Verdade, porque a gente se sente satisfeito por ter um desenho que já faz parte do seu corpo. Você se sente muito bem. E principalmente quando os outros vêm bem também. E a Will é fera mesmo? Com certeza. Todos os meus trabalhos foram feitos com ela. Estou super satisfeita. Tanto eu quanto o meu noivo também tatuamos aqui. Eu sempre recomendo. Já trouxe outras pessoas. Então podem ver que a satisfação não acerta. Do jeito que esse pessoal falou bem da tatuagem da Will e da Will, eu vou acabar fazendo essa tatuagem. Não sei se é hoje, né? Ainda vou convidar o Ítalo. Mas quem pode falar bem, aí eu não vou falar de profissional não só. Mas da mulher Will, ó, é esse cara que é o macarrão. A Will é uma pessoa especial pra mim, né? Por ser minha esposa. E uma ótima profissional no que ela faz. Pra mim, uma das melhores tatuadoras de Teresina. Você aprendeu com ela ou ela com você? Isso, eu aprendi com ela. Mas desenhava, já desenhava antes. Aí ela me passou a técnica da tatuagem. Eu tenho três anos de tatuagem e ela tem sete anos. Conta aí pro público. Você faz as tatuagens nela e ela em você? Como é isso? Isso, ela faz as minhas. No caso, essa foi minha primeira tatuagem. Nossa, é lindo. Pois é, eu faço... Eu já fiz 31 nela, 31 tatuagem. 31? Isso. Meu Deus, e você tem quantas? Eu tenho três. Nossa líder assume, merece o título, homenagem e tem direito à dica de como chegar lá. Ou melhor, aqui. Você se considera uma mulher de sucesso? Me considero. Sim, eu me considero. Porque eu estou com 31 anos, consegui ser totalmente independente, com 28 anos de idade. Tenho meu sustento, tenho minha casa, tenho meu transporte. Tudo através do nosso trabalho. No começo, nunca ninguém acreditou. Eu não fui muito acreditada no começo, mas eu persisti. Eu acho que a gente, batendo o pé na parede, eu acho que a gente consegue, sim, com certeza. Não perca a seguir o exemplo do dentista Luiz Gustavo Oliveira, que cuida do projeto Sorriso do Bem. E aí Tá bom! Música Música Tchau.